Estava fumando um beck, bateu uma brisa maneira Diz o que do foco conta a raba na carteira Ela roubou minha fé e pirou numa loja Só que sempre volta a funcionar E aí, dá uma atenção no pai aqui É quatro, a primeira pessoa da dupla rimar é quatro versos Só a primeira vez Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só depende de você pra isso ser um bom lugar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pode parar, pode parar, pode parar, pode parar Aê, aê, aê Esse é o Ubi, seria clichê nessa fita Se eu falasse de 9-9, mas tá suave, né mano? Nessa fita pode ir pra aqui, cê vai tomar em gobe Mas tá suave, meu mano, sabe que esse é o caminho no pique Na verdade, mano, você doa 9-9-9-9 9-9 pra você é só a essência de narguilha Mas eu troco e não dá nada, vou voltando e você sabe que é isso Na verdade, mano, vou bater na sacara E depois falo que revista pra mim Você falou que era até clichê fazer trucadilho com meu vulgo Tá ligado que eu chego bolado, não é improvisado? Cê tá ligado que o rap veio do adubo E agora eu te explico, sabe como é? Tá ligado, mano, que eu não pago dizer Você vai perder, você vai ficar tristinha Meu trouxe, vai voltar pra sua casa ver a pé Agora eu te explico na sessão Sabe, né, meu mano, que eu tô aqui na improvisação E não é trap de AK Flamengo, mano Não é catrovão, só que cê vai pro caixão Cala sua boca, cê tá ligado que é a rima que dispara Pode voltar a pé, porque a gente é favela Certeza que vai doer não é o pé mal na sua cara Mas tudo bem, cê fala até de clichê E você se ilude, sei lá, cê não é filho de Ragnar Mas ouve disso aqui é Playboy, só volta de Ubi Ó, o bagulho é zica, o bagulho é louco Então pega a visão Você falou que vai adiar a pé pra sua casa Cala a boca, eu vou de busão Você tá ligado? O bagulho é zica, o bagulho é louca Você tá ligado que eu vou é de busão Tá ligado, não pago, eu só dou multa Pode ir de busão ou de Uber Cê sabe, meu mano, a verdade é eterna Mas na verdade eu sou correio O importante mesmo é correr com as minhas sobre a perna Tio, cê tá ligado, meu mano Sabe que nessa fita, sabe que a verdade pode Pra que é perfeita Na verdade Uber pra mim é diferente Uber pra mim é esquerda e direita Tá ligado que eu chego bolado no improvisado Porque esse é o meu trabalho Sinceramente agora eu explico, meu mano Porque eu prefiro ganhar o meu salário Agora eu te explico na sessão Cê tá ligado, tudo é que eu vim com um conceito Não importa, você vai de Uber ou de busão O importante é você sempre andar com o seu próprio respeito Ah, mas é verdade Fala que vai de busão, tá ligado, cê é feio Mas tudo bem, meu parceiro não precisa falar nada Pro motor que ele abre a porta do meio Mas tudo bem, eu sou fato E nessa vida eu vou chegando na sagacidade Fala, fique bem com defeito Igual o seu CD Um pouco de dignidade É, você tá falando isso Se liga aqui na palavra Ele só abre a porta do meio Porque o maloqueiro tem lábia Sujo! Palminha, família Palminha, família E aí, por ordem de rima, certo? Primeiro round Quem gostou das rimas da sista ali e da Andy faz muito barulho Diferentemente, quem gostou mais das rimas de Uber e Ricardinho faz muito barulho Diferentemente, quem gostou mais das rimas de Uber e Ricardinho faz muito barulho Aê, aê, aê E só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Fala aqui, tem lá a biada? Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá Pode pá, pode pá, pode pá Oh, 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 oh Tá ligado que eu chego bolado, você atravessou logo a minha rima Por isso seu nome é Andy Kazu O fim na sua vida Agora explica a sessão Tá ligado, eu chego bolado na improvisação Agora cê não entende que eu passo a visão Cê não me entende, mas você não tem Conte o que cê não tem Você é uma vacilão Quatro Tudo bem Falta mais uma Pode pá Tá ligado que eu chego bem bolado Pode pá, mano, que eu vou improvisar Sinceramente eu tenho que rimar Só que agora eu passo a questão Mano, sinceramente eu não vou te atacar que eu só passo a visão Que passo a visão, só passo a visão Você fala pra caralho o que cê é, uma cruzão Mas tá suave, eu vou te derreduzir A passarinho vai comer na minha mão Tudo bem, cê tá ligado nessa vida, cê tá de enfeite Faço a visão, só que é 360 Porque você é o filho do Bill Gates Mas tudo bem, fica na minha janela Cê não vai entender Porque esse ex é povinho Certeza que o papo comigo é reto Não tem duas visões Aqui é só caminho Mas tudo bem Cê tá ligado, eu chego Cê não é inteligente Fala que eu atravesso Atravessa meu bicho Pra cê ver a história diferente Você falou que ela vai O bagulho tá da hora Você falou que ela vai Se ela vai, você come bosta Você tá ligado que eu mandei essa rima Você não pegou na sua cabeça Tá ligado, eu sou melhor que você Mais um mena, por favor Você é menozinho Cê não come bosta Sabe, meu mano, que esse é pipoco Comi a bosta com 10 anos Com 15 anos Agora cê come tijolo Cê entendeu Cê é meu parceiro Cê tá ligado que esse é papite Mas tá suave, meu mano Cê sabe que você não encaixa Eu encaixo sua cara no beat Mano, sinceramente, é o que cê fala pra mim Tá ligado, mano, que eu causo o seu fim Na moral, agora eu tenho que explicar uma história Por isso não é mais cedo que eu chego assim Mano, não adianta Tá ligado que eu mandei improvisação Você falou que eu sou passarinho Nós é passarinho, mas elas não passarão Ai, que da hora inovador Vai tomar no cu Vai tomar um sinalador Mas tudo bem, meu parceiro Eu vou chegando e eu te transmito pro ceador Mas tudo bem Cala sua boca E nessa vida anão Consome a história sua mente O desenho do Kiko A grama não esfumou E a vaca vocês o comem Ah, você tá falando grisso Olha o que eu falo no do cu Você falou que é o Kiko Quando ci rima eu faço rrr Essa rima eu Vou até a mil Tá ligado quando eu rimo Por favor me respeite não dá um piu Imol passarinho que sumiu Tá ligado que eu vou mandando na levada Pode pá, pode pá Cê não é o Kiko nem é o Chico Cê é o Kiko, cê é delinquente Tá suave, né mano, nessa fita Pode ir pra que eu vou chegar, entra na mente Mas tá suave, meu mano, nessa fita Eu falei que cê parece o Chico Hoje assim cê é de maior, te bateu Então vai lá, conta pra sua mãe, Kiko Palminha, palminha E aí, rapaziada, pura dente de rima, certo Quem gostou mais das rimas de Ubi, Ricardinho, faz barulho Quem gostou mais das rimas da cista ali, da Andy, faz muito barulho 2x0, certo